Olá garotinhos, eu sou o Kelp e sejam bem-vindos a mais um Kelp de Alta Ajuda que é aquele quadro do canal em que eu falo que vou resolver alguns problemas mas na verdade eu mal sei o que estou fazendo com a minha vida, quem irá com a vida dos outros o vídeo de hoje é sobre mimimi você sabe o que é mimimi? mimimi vem do inglês mimimi que significa eu, eu, eu essa palavra mimimi como eu disse depende bastante do que a gente está vivendo é porque nada mais é do que reclamação, do que é sempre olhar para você mesmo e esquecer que as outras pessoas tem opinião, como se você estivesse certo, não só você estivesse como se você estivesse sendo emocionante com bastante para olhar apenas para você e esquecer que as outras pessoas tem uma opinião e que se elas deram a opinião delas, paciência se elas não deram a opinião delas, paciência se elas gostam de feijão, paciência se elas acham que é bolacha, paciência se elas acham que é biscoito, paciência tudo na vida de todo mundo é um grande drama tudo que você faz é um grande drama e eu sei categoricamente falar sobre isso porque eu também sou mimizento, para dizer a verdade eu me assumo, eu estou aqui me assumindo, eu estou pronto para dar a cara para bater quando você sofre de algum problema, o primeiro passo para cura é se assumir então estou me assumindo, eu sou mimizento sim só que o que acontece, eu já me curei um pouco disso hoje em dia eu estou bem mais ligado ao foda-se do que ao mimimi porque? porque assim, não vale a pena você ficar brigando por tudo não vale a pena você ficar fazendo nnnnnnnnnnnnnnnn por tudo porque você acaba sendo chato da história querendo se igualar aos legais e não se iguala, ninguém se iguala aos legais por ser chato, se iguala aos legais por ser legal e outra você não precisa se igualar a ninguém, você só precisa ser você naquele último vídeo, seja gay, que eu te ajudo teve gente que começou o mimimi Falou que eu tava sendo preconceituoso Que eu tava sendo homofóbico Sendo que, gente, eu sou gay Será que isso é difícil ver, né? Notar isso, assim, nas minhas postagens, na minha vida Quem me segue, será que é difícil? E as pessoas ainda assim acharam que Além de eu ser gay, eu era gay homofóbico Gente, peraí Eu só dei a minha opinião Só tentei ajudar com as minhas experiências Com as minhas experiências de vida Quando foi no meu vídeo sobre sexo Encaixaram de machista e homofóbico Gente, quando eu disse que No mundo gay há mais falsidade e mais vontade de sexo Do que no mundo hétero Eu disse baseado nas minhas experiências Não baseado em experiências alheias Não baseado em experiências de ninguém Baseado nas minhas experiências Porque eu já tive experiência hétero e experiência gay E eu realmente pude perceber isso Porque na minha experiência hétero ela durou dois anos pra mais Nas minhas experiências gays eu tive várias Que não duraram nem mais de cinco meses Entendeu? Então, gente, peraí Vamos parar Para de me ouvir Hoje em dia se você fala sobre bullying Se você quer falar abertamente Eu falo isso por mim Porque eu falava abertamente sobre o que eu sofri O que aconteceu comigo Quais foram meus problemas psicológicos Em decorrência do bullying Em eu falar sobre bullying Muita gente veio Ai, mas quando eu era mais jovem As pessoas eram mais fortes Ai, eu era mais forte do que você Tudo é um grande drama Tudo é frescura E tipo, ai eu falar As pessoas Ai, mas você é muito fresco Você Você Não consegue conviver com pessoas te zoando E daí Eu me zoava Gente Vamos combinar Que no passado A zoação era bem diferente Do que hoje, né? No passado A zoação As pessoas Chamavam a outra de cabelo doado Depois de bocão Hoje em dia Eles agridem realmente psicológicos alheio Hoje em dia O bullying é hardcore Hoje em dia é meio complicado Esse é o problema do bullying Quando você fala sobre ele Mas quando você não fala sobre ele Também tem um grande drama sim As pessoas que falam Com obsessão Sobre o bullying Se você não se pronunciar sobre isso Ai, você É sem coração Gente Não rola Não é assim, entendeu? Não é porque eu não me pronunciei Sobre algum assunto Sobre alguma coisa Eu sou adepto a bullying Não sou, gente Pera aí Eu, por exemplo Sobre os meus problemas Eu parei de falar A última vez que eu falei Sobre um problema psicológico Sobre Que tem ligação ao bullying Foi no meu Doar My Life Porque ali Eu fiz aquele vídeo Exatamente Com o intuito de parar Com as falas sobre bullying Porque não Não tinha veemência O bullying, por exemplo É o primeiro alvo do mimimi Que existe no mundo Praticamente Porque é geral Né? Bom Outro mimimi constante Na sociedade hoje em dia É, por exemplo Casamento gay O ponto é chato Tu não curte casamento gay? Não case com gay Se tu não curte casamento hétero Se tu é gay Não curte casamento hétero? Não case com hétero Simplesmente deixa as pessoas viverem Deixa as pessoas serem felizes Do jeito que elas são Por quê? Porque eu não preciso ter uma opinião Formada sobre tudo Como diz a própria música do Halsey Eu prefiro ser Essa metade não forte ambulante Do que ter aquela velha opinião Formada sobre tudo Eu prefiro ficar mudando de opinião Sempre Eu prefiro ser flexível E acabar fazendo com que a minha opinião Floresça Se aflore E seja moldada A cada dia Seja lapidada A cada dia mais Do que ter aquela opinião Bruta Ruxa E sistemática Que nunca vai mudar E que seja dura com pedra Entendeu? Não é legal Ter uma opinião Dura Ter uma 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 vida Assim Tipo É a isso e pronto É legal você ser flexível Você ter a mente aberta Para novas coisas Solução Seja você mesmo Ligue ou foda-se Que é o que eu sempre digo Gente eu estou muito firme nisso Ligue ou foda-se Seja você mesmo Você não precisa fazer nada Para agradar ninguém A geração de hoje Ela é consumida por likes Por uma vida em que você aqui Na sua casa Na sua cama No seu quarto Você está triste Você está choroso Mas quando você vira Para o seu botador Você escreve Estou muito feliz hoje Não se torna uma mentira Para as pessoas Deixem o ódio produzir Deixem de odiar pessoas Porque as pessoas Não são nada mais que pessoas Um dia virou moda Odiar Kéfera Búfalo Odiar Cristian Figueiredo Felipe Neto Youtubers No modo geral Principalmente os teens Gente Deixem eles fazerem o trabalho deles Eles têm opinião deles Deixem eles falarem a opinião deles Assim como eu estou falando a mim Assim como vocês Espanhola no seu Facebook Quem tem muita opinião É o seguinte Vai no Google E cria uma conta Google Entra no YouTube Abre um canal E vire YouTuber Eeeeeee Porque aqui você pode Espor sua opinião Na boa Você tem abertura Para abrir sua opinião Da forma que você quiser De forma coerente Ou incoerente Basta você querer Então já vai de hoje Vai para essa gatíssima Que está aqui no vídeo Que vocês estão vendo Todo vídeo Durante todo vídeo Que é a Isa Tavares Ela faz vlogs variados De tags Vlogs mesmo Entrevistas Essas coisas Dá uma acessada lá O link vai ficar aqui embaixo Como eu disse O mundo hoje precisa de like Então like esse vídeo aqui Dá um gostei Bem aqui No botãozinho Que eu acho que fica de cá Ou de cá Se enfim Se fica de onde fica Mas ele fica aqui embaixo Inscreva aí no meu canal Porque me ajuda Para cair o aka Me siga nas redes sociais Porque lá você vai ver Todo o conteúdo Completamente Coloquem aqui também Aqui embaixo nos comentários O próximo tema Que vocês querem Para o próximo Que é o que eu te ajudo E também Qual a sua opinião Qual o seu mimimi Qual o seu grande drama Que você já não Não aguenta mais Tá? É isso que eu preciso de vocês E é isso Me amem Eu amo vocês Beijo para todo mundo E fui Tchau 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 Tchau